Bem, hoje a tecnologia de reconhecimento de voz está em toda parte. Quer estejamos pedindo nosso celular para nos direcionar à lanchonete mais próxima, ou estamos fazendo pedidos online sem usar as mãos. Simplesmente falar para um dispositivo e obter resultados não é mais ficção científica. Ajuste a temperatura aqui na sala para 22 graus. Mas isso não é nada se comparado ao incrível poder da palavra de Deus. Ele falou e criou do nada. O apóstolo Pedro nos lembra que pela palavra de Deus existiam céus e terra. É a mesma palavra plantada pelo Espírito de Deus em nossos corações que nos faz nascer de novo. Em 1 Pedro 1,23 lemos nossos corações.